Quantas saudades desse tão sagrado sertão brasileiro O tão humilde caboclo da roça, povo hospitaleiro Tenho vontade de rever os campos lá do Paraná Só tenho medo de gostar demais e não querer voltar Tenho vontade de rever os campos lá do Paraná Só tenho medo de gostar demais e não querer voltar O meu abraço ao povo goiano e ao povo mineiro Felicidades para o Vila Nova e também pro Cruzeiro E para o povo lá de Mato Grosso eu quero avisar Que a qualquer hora Deus me ajudando eu chegarei por lá E para o povo lá de Mato Grosso eu quero avisar Que a qualquer hora Deus me ajudando eu chegarei por lá Música